Nós vamos trazer para marcar a década de 40 da música brasileira Dalva de Oliveira Aplausos 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 Feliz que passou por uma ironia cruel Alguém começou a cantar o samba canção de Noé Que viu nosso amor começar Só falta agora a porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar sem me olhar Só falta agora a porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar Aplausos Aplausos Aplausos